Hoje trago-vos uma nova rubrica aqui no canal. Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje trago-vos uma nova rubrica aqui no canal que foi sugestão de um de vocês aí desse lado. Por isso, se vocês quiserem que eu faça algum vídeo em específico ou dar-me sugestão de algum vídeo, deixem nos comentários em baixo ou deixem em qualquer das redes sociais porque eu vou apontar e vou com certeza fazer aqui para o canal. Por isso, hoje trago-vos uma rubrica que se chama Os livros que eu vos recomendo. Eu decidi escolher aqui algumas categorias e decidi que de tempos em tempos vou então fazer este vídeo e portanto este será o primeiro. E dentro de cada categoria eu vou de vez em quando recomendar-vos um livro para também que vocês possam conhecer quais são os meus livros favoritos dentro de cada categoria e portanto hoje será o primeiro, mas brevemente poderá vir mais aí o segundo e depois o terceiro e por aí fora. Por isso, espero que vocês gostem desta nova rubrica e que se sintam também à vontade para me recomendar livros dentro destas categorias para que eu também possa ler e também possa mostrar ao mundo as vossas recomendações. Por isso, bora lá! A primeira categoria é a categoria de Infanto-Juvenil. Nesta categoria eu vou recomendar-vos o livro Bridge to Therabitia da autora Catherine Patterson. Este foi um livro que eu li há relativamente pouco tempo, vamos dizer assim que tem opinião aqui no canal do livro e do filme e que tem também uma adaptação cinematográfica e foi assim um dos livros de Infanto-Juvenil que eu li mais bonitos a sério. É um livro muito, muito bonito. Contando então a história de dois meninos um menino e uma menina que se encontram, ele vivia já naquela zona, ela acaba de se mudar para esta cidade e eles acabam por formar uma bonita amizade e acabam então por construir um mundo mágico só deles onde eles então vivem grandes aventuras. E é assim um livro super doce, super bonito, super encantador e que nos faz realmente sonhar. Eu gostei muito deste livro, ficou assim um dos livros favoritos também da vida e por isso também vos recomendo que leiam Bridge to Therabitia. Para além de que tenha um inglês super fácil, por isso para quem quer começar a ler inglês este é um livro que eu recomendo completamente. A categoria de Young Adult, ou seja, de Jovem Adulto eu vou-vos recomendar hoje o livro Fungirl da Rainbow Rowell. Este é um livro que eu estou farta de recomendar mas que eu queria deixar mesmo registado neste vídeo por ser então um dos meus livros YA favoritos. A Rainbow Rowell escreve imensos livros tanto da categoria YA como da categoria Adulto e portanto eu gosto muito de tudo aquilo que ela escreve sou realmente fã da autora e por isso também quis deixar-vos aqui registado neste vídeo uma recomendação dela. Fungirl contando então a história de duas irmãs que acabam então de entrar na universidade uma é assim super extrovertida a outra é mais introvertida e quando vão para a universidade a mais introvertida achava que ia ficar então com a ajuda da irmã mais extrovertida mas o que acontece é que a irmã acaba por seguir outros planos e por ir à sua vida e ela acaba então por ter que sobreviver no meio da universidade e vai realmente fazer grandes descobertas como o primeiro amor ou que realmente consegue sobreviver sem estar sempre com a sua irmã gêmea. Eu adorei este livro recomendo muito para além de que tem assim um... tem assim aqui um... uma parte mais engraçada porque elas escrevem fanfictions de dois personagens inspirados em Harry Potter que deram origem então ao livro Carry On por isso recomendo muito que leiam este livro eu adorei completamente. Para a categoria de Fantasia eu vou recomendar um livro de YA Fantástico que eu gosto muito e que eu gostei muito e que um dia ainda quero retomar esta série porque realmente de vez em quando eu sinto assim umas saudades de regressar este mundo ou de pelo menos continuar esta série que é então City of Bones da Cassandra Clare ou Cidade dos Ossos que também teve uma adaptação cinematográfica e também teve uma adaptação para a série de televisão. Eu gostei muito esta história quando nos entrou a história de uma... personagem Clary que... vive então em Nova Iorque no seu mundinho com a sua mãe quando um dia então começam a acontecer algumas coisas estranhas e aparecem então os Caçadores das Sombras para lhe dizer que ela pertence então a este mundo mágico e paralelo que existe então dedicado aos Caçadores das Sombras. É um livro muito interessante tem um mundo muito bem construído eu gostei muito de conhecer este mundo li os primeiros três livros e depois parei com a série não sei bem porquê mas é com certeza uma série de fantasia que eu recomendo. Já tem esta série principal que é a série Shadowhunters ou Caçadores das Sombras tem também a outra série que é a Spinoff já tem vários livros de companhia agora também tem A Lady Midnight portanto é uma série completíssima cheia de subséries e mundos e portanto é uma série que eu com certeza recomendo e que um dia ainda vou voltar para ler. Para a categoria de ficção adulta eu escolhi um livro que eu adorei completamente apesar da sua história super difícil e que é então The Kite Runner de Khaled Ossaini é com certeza um daqueles livros que eu acho que toda a gente deveria ler pelo menos uma vez na vida porque eu acho que é das coisas mais tocando que eu já li na minha vida e é um autor que eu quero muito voltar a ler mas que eu acho que ainda não estou no momento certo para voltar a ler algo deste autor porque eu sei que me vai impactar imenso. Esta história conta-nos então a história de dois meninos que vivem então em Cabul um deles rico o outro pobre porque a filha tem de um empregado dele e que eles quando são crianças eles vão participar então nesta competição de lançamento de papagaios e algumas coisas acabam por acontecer no seu crescimento e eles acabam então por se separar e por viver vidas completamente diferentes porque um acaba por ter uma vida até boa porque acaba por conseguir fugir do país o outro acaba por continuar lá a viver assim em condições não tão favoráveis. Este livro também já teve adaptação cinematográfica que eu confesso que não adorei tanto como gostei do livro apesar de ter gostado de ver espelhado em filme esta história confesso que gostei muito, muito mais do livro que me emocionei muito mais com o livro e que recomendo também muito mais este livro a sério, leiam já tenho tradução para português e a sério leiam Caledocene porque é maravilhoso. Para a categoria de clássico da literatura eu escolhi o livro que eu li também o ano passado se eu não estou enganada e que recomendo vivamente e que é o Ana Karenina do Tolstoi é daqueles clássicos calhamações mesmo que intimidam à primeira vista não só por ser um livro grande mas também por ser um livro de um autor russo mas que eu posso vos dizer que não tenham esse tipo de preconceitos para com este livro porque este livro é maravilhoso. Eu confesso que tinha todos esses preconceitos para com este livro porque achava que autores russos eram muito difíceis de ler mas a sério este livro surpreendeu-me em todos os aspectos. Contamos então a história da Ana Karenina que é então casada com um homem e tem um filho mas que nos entretantes acaba então por se apaixonar por um oficial e acaba então por viver assim uma vida dupla e por viver várias aventuras em volta disso. Basicamente é um livro que nos fala sobre a sociedade e os costumes e aquilo que implicaria então toda esta relação extra-conjugal e aquilo que implicou para com a sociedade à altura. Para além disso fala-nos também do que era viver na altura na Rússia não só a sua parte senhorial e a sua parte de cidade mas também a parte rural e das pessoas que trabalhavam então no campo e na agricultura. É um livro muito completo sobre a sociedade russa da altura que eu adorei completamente a escrita é super acessível ou seja vocês quase que nem parece que estão a ler um clássico mas é um livro que marcou e marca e eu ainda estou para ver a sua adaptação cinematográfica mas às vezes sou assim quando eu gosto muito de um livro às vezes tenho muitas dificuldades de ver logo a adaptação cinematográfica e por isso ainda estou para ver as suas adaptações ao cinema mas é um livro que eu recomendo completamente. Por último a última categoria que eu vos vou falar é a categoria de não ficção ou seja um livro que não nos conta então uma história inventada mas sim um livro que nos conta uma história que se passou realmente na vida real e o livro que eu vos vou recomendar é o Dentro do Segredo de José Luis Peixoto que nos fala efetivamente da sua viagem à Coreia do Norte José Luis Peixoto é muito apaixonado por este tipo de cultura e esta foi uma das viagens que ele fez à Coreia do Norte porque entretanto ele já organizou e já participou em outras tantas é talvez dos portugueses que mais vezes lá foi e conta-nos neste livro o quão difícil é preparar e entrar dentro do país tal como difícil é estar dentro do país e cumprir todas as regras e tentar não ser apanhado por nenhuma infração que estejamos a cometer para além de que nos conta tudo aquilo que é o dia-a-dia dentro daquele país para um turista porque é completamente diferente do que é o dia-a-dia para um habitante daquele país e faz-nos um retrato delicioso sobre esta viagem à Coreia do Norte eu confesso que sou uma apaixonada pela Coreia do Norte apaixonada nesse sentido sou uma apaixonada porque acho que o desconhecido é aquilo que nos apela vamos dizer assim e portanto eu fico muito curiosa com tudo aquilo que se passa na Coreia do Norte é um país muito distante de nós é um país muito fechado e aquilo que nós não conhecemos é também aquilo que nos aperta mais curiosidade e este livro veio abrir um bocadinho mais esse livro essa caixinha de Pandora que eu tinha e foi muito bom ler este livro e perceber tudo aquilo que se passa lá é completamente diferente muito provavelmente daquilo que é vivido e o José Luiz Peixoto tem assim algumas peripécias muito engraçadas e por isso é um livro que eu vos recomendo muito para além de quem José Luiz Peixoto é fantástico e por isso recomendo muito e é isso estas foram então todas as minhas recomendações nestas categorias brevemente eu trarei então uma segunda parte com mais algumas recomendações e portanto ao longo dos tempos vocês vão perceber e vão ficar a conhecer alguns dos meus favoritos da vida porque são também os favoritos que eu vos vou recomendando dentro das várias categorias espero que tenham gostado desta nova rubrica aqui no canal digam-me nos comentários quais são as vossas sugestões então nestas categorias ou livros que vocês me queiram recomendar um grande beijinho e vemo-nos então no próximo vídeo tchau 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 Oi, 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 oi